Eu sou mulher e sei a dificuldade que nós temos para arrumar um presente bom para dar para o marido, para o sogro e para o avô. E aqui na Léo Madeiras tem o presente ideal e preste atenção, exclusivo da Léo Madeiras, a Maquita acabou de lançar esse jogo de ferramentas e eu fiz questão de chamar o Dilso, que voltou de Goiás, para vir explicar sobre esse lançamento. Oi, tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer. Eu achei genial a Maquita lançar esse produto aqui na Léo Madeiras, exclusivo, e eu tenho certeza que os pais que estiverem assistindo, os homens em geral, estão muito curiosos para saber tudo o que tem aqui dentro. É, vamos lá pessoal, e realmente esse é o lançamento da Maquita aqui, exclusivamente com a Léo Madeiras, um excelente presente para você, está dando para o seu pai, tá? Esse é o nosso kit com baterias de 12 volts, furadeira e parafusadeira, tá? E não é só isso pessoal, ele acompanha todo um kit de acessório, tá? Composto com alicate, estilete, nível, trena, não é só isso, tem mais aqui. Nós temos aqui também, ó, todo tipo de ponta, Philips, fenda, torque, sextavado, temos também soquete, canhão, temos brocas, temos alongador, não acabou, temos mais aqui, ó, temos broca para madeira, broca para metal, broca chata, serra copo, é um kit completo. Com um kit desse, todos os seus problemas estarão resolvidos, é um excelente presente para o seu pai, tá? E quem vai sair ganhando somos nós, mulheres, porque vão consertar tudo lá em casa, né? Ah, com certeza, tudo, tudo vai ficar no jeitinho que vocês querem. E lembrando, esse kit é exclusividade Maquita, Léo Madeiras. E isso aqui tudo numa maleta compacta, fácil de transportar. Fácil de transportar, tá? Olha aqui, fácil de transportar. Vamos montar aqui rapidinho, porque chegou a hora de eu passear com a mulher e os filhos, e a maleta não vai ocupar lugar nenhum no carro, ó. Prontinho, pessoal. Bem prático. Tudo tem o seu lugar certo, fácil de guardar. Agora, chega perto. Eu vou falar o preço para você. R$640,00, tudo isso. Se você fosse comprar unidade por unidade, seria mais que o dobro. Com certeza, seria muito mais que o dobro. Não teria a maleta. Esse preço é quase que só o preço da parafusadeira. Então, preste atenção. Você que já está de olho, já está pensando para quem vai dar essa maleta, venha aqui na Léo Madeiras, porque eu tenho certeza que o estoque é grande, mas Campo Grande tem muita gente, né, interessada. Tem, tem muita gente. Por maior que seja o estoque, ainda é pequeno. E dá mais para o Natal. Então, R$640,00. E você pode conversar sobre dividir no cartão de crédito. Então, venha aqui na Léo Madeiras, na Via Morena, esquina com a Avenida das Bandeiras. E o telefone é 3041-0100. Tomara que você volte logo com mais novidades exclusivas aqui para a Léo Madeiras. Com certeza. Novidade é o que a Maquita mais quer para os nossos clientes. Obrigada. E a gente continua. Eu e a Sandra da Vitúria já somos grandes amigas. Hoje eu passei a tarde com ela, vendo todas as novidades que chegaram. Mas tem um produto que agora, para o final do ano, para as férias, você com certeza vai precisar. Sandra, fala para todo mundo que maravilha é o bronzeador e o protetor para o verão. Sônia, o verão está aí. Todo mundo quer estar em forma para ir para a praia. Então, temos aqui um produto maravilhoso que você possa emagrecer com 15 a 20 dias, fazendo uma drenagem apenas na sua barriga. E sem precisar de massagista. Sem precisar de massagista. Você mesma pode fazer usando apenas quatro produtos. Bem simples. Vai usar o nicotinato de metida com cafeína. Vai fazer uma drenagem corporal em todo o seu corpo. Deixa eu ver esse aqui. Esse é um pote maior. Por quê? Porque é para o corpo todo, Sônia. Dos pés até o pescoço. Esse é menor porque ele é localizado. É apenas onde você tem a gordura localizada e a celulite. Por isso ele é menor. E ele é mais forte, é mais potente. Depois você vai passar um criogel, que é o que gela. Deixa eu ver, Sandra. Esse é aquele que quando a gente passa, dá um friozinho na barriga. Dá um frio. O primeiro aquece. Esse aqui é o que aquece. Fica bem quente e vermelho. Porque contém nicotinato e cafeína. Vai acelerar o metabolismo. O primeiro. O segundo, você vai passar em todo o seu corpo. Todo o corpo. Vai fazer a drenagem no corpo todo. Todo o seu corpo. E esse é o terceiro. Esse é o terceiro. Por quê? Porque já deu tempo de esfriar. Porque já aqueceu, já deu tempo de esfriar. E você vai passar o criogel. É onde você vai ficar geladinho. Esse faz parte também? Esse é dos pés. Ah, para deixar os pés. Eu uso. Eu uso. É a massagem do pé. Realmente. Como o pé fica lisinho. Maravilhoso. E a gente se preocupa muito com o corpo. Esquece do pezinho. É. Onde carrega toda a nossa carga. E precisa se dedicar aos nossos pés. E agora, Sandra? Daí que você já está magra. Já está com o corpo legal. Você precisa fazer uma esfoliação. Nós temos um esfoliante. Que é esse esfoliante aqui. Você vai se esfoliar todo. Ou seja, vai tirar toda a célula morta. Isso já se preparando para o verão. Depois que você tirar toda a célula morta. Você vai hidratar o seu corpo. Um hidratante. O sabor que vocês preferirem. Tem sabor. A Sônia usa um especial que é com DMAI. Isso. Adorei. Que é o que esfirma a pele e deixa. A do chalzinho. Chalzinho aí que balança. Ó. Tá. Já está. E tem um cheirinho delicioso. Porque você emagreceu. É. Ficou flácido. Você precisa enrejecer essa parte. Você vai usar o DMAI. Onde vai esfirmar a sua pele. E vai até a terceira camada. Tá. Por isso que a Sônia está se sentindo contente. E se sentindo firme. Tô mesmo. Porque realmente ele firma a sua pele. Você sente isso. Tá. Aí depois também nós temos aqui o protetor solar. Temos. Começando pelas mãos. Existe um protetor solar para as mãos. Especial com silicone. Esse é para uso diário. Diário. Você dirige. Isso aqui está na bolsa. Não é? Quando eu dirigia. Tem uma mão que pega mais sol e ela fica cheia de manchas. Né. Depois nós temos o facial, gente. Existem três tipos de pele. Oleosa. Seca. E mista. Então aqui são filtro solar para o rosto. Tá. E aí vem o corporal. Que temos um fluido. Que é pré-sol. Que vai preparar o seu corpo para o pré-sol. Você vai passar. Você vai sentir a pele siloconada. Vai estar toda. Cria uma película. Né, Sônia? A 65 que cria. Olha só, Sônia. Fica como uma seda. Uma camada. Ó. É um spray, ó. Ó. Maravilhoso. Prático. Ó. Sumiu. Desapareceu. Esse antes do bronzeador. Antes do bronzeador. Tá. Aí tá. Você se preparou para o verão. Tá. Quando você for para a praia ou para a piscina. Cada vez que você mergulhar. Cada vez que você sair de lá. Aí você aplica o outro. Tá. Que tem o fator 34. Aí você vai aplicar esse outro aqui, ó. Facinho de aplicar. Super econômico. Um desse aqui dá para você passar tranquilamente o seu verão. Tá. Aí você vai aplicar. Terminou. Saiu da praia. Chegou em casa. Cansado, geralmente, né? Porque o sol nos cansa bastante. E ardência, né? Você precisa tirar essa ardência. Você vai passar um gel refrescante. Que vai tirar todo aquele calor que o sol deixou. Olha só, Soninha. Passa desse lado aqui. Senão esse outro lado já tá cheio de produto. Olha só. Olha, sentei, Soninha. Uma linha completa. Olha o gelo. Isso que é bacana. A vitória, além de natural, os produtos, né? Recente, tá? Recente mesmo. Ó, refresca. E tira todo aquele calor do verão. Ô, Sandra, deixa eu te falar. São mais de 280 produtos. Difícil poder falar todos. Mas, aos poucos, a Sandra volta. E nós vamos mostrar mais. Nós já estivemos várias vezes lá no seu local. Na vitória, que é na rua. Maracajú, 1077. Segunda sala. Fica entre a José Antônio e Padre João Cripa. Você liga. Se quiser a demonstração, é bom agendar o horário. O telefone. Muito bom, é isso. 3213-2877. Sandra, eu tenho certeza que você vai ter que vir logo de volta. Porque tem muita coisa boa pra mostrar. Nós vamos... Eu, como tô sempre com a Sandra, tô por dentro. E você vai ficar também. Sandra, por hoje, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. E seja bem-vinda ao Espaço Vitória. Obrigada. E a gente continua com o cenário feminino. Obrigada. Até a próxima.